Música 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 0,59 Música Ayo, Nain Baik, 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 Baik Baik, Baik, Baik Manta Muda Muda Eu vou parar mais para a memoria! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Alhamdulillah. Golden City. Boa noite. A była aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Golden City. Bar 68. Boa noite. não sei o que é outro lado Alhamdulillah eu pedo oi 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 ele só para dois ele só para desistência ah fanta foto ok ok stop Transcrição e Legendas Pedro Negri